Nesse vídeo a gente vai trocar uma ideia sobre as formas específicas, na verdade, é a forma específica e a forma resumida de usar propriedades no CSS. A gente já usou duas propriedades que dá para você ter esses dois, beleza? Resultados. E outras também tem esse rolê, que é basicamente você usar a propriedade, por exemplo, margem top, que aí você está falando que é a margem no topo. Ou usar apenas a palavra margem, ou usar o padding, só a palavra padding, ou padding top, padding right, beleza? O mesmo se aplica a várias propriedades, por exemplo, a gente jogou background-color, também dá para você usar apenas background. Mas aqui nesse vídeo eu vou falar sobre uma, na verdade, duas específicas, que é o margem, o padding vai colocar como exemplo, beleza? Mas no geral, todas as propriedades que você pode atribuir mais de um valor, beleza? Tem mais de uma possibilidade de atribuição de valor, você tem a fórmula específica e a forma resumida. O background tem imagem, tem cor, dá para aplicar várias coisas, posicionamento da imagem, caso você use a imagem, aí você sempre vai ter a forma específica e a forma resumida, beleza? Então vamos lá, vamos para o código aqui, que vai ficar um pouco mais claro o nosso rolê, top? Então para trabalhar com isso, eu vou resolver, na verdade, um bug que a gente acabou deixando, que é o nosso botão aqui, está vendo? O nosso botão está grandão, eu vou tirar esse botão grandão, vou apagar a largura aqui, a altura dele, e vamos começar a trabalhar no nosso padding, beleza? Para você entender essa diferença. O padding aqui, essa forma que eu estou usando, que é só padding, a palavra, o número 20px, essa unidade de medida, o que acaba acontecendo aqui, é que aplica em todos os lados 20px, top? Mas o nosso layout não é isso, é 18 em cima, 18 embaixo, 20 na direita e 20 na esquerda. Aí dá para você fazer isso aqui de forma específica, porque não estou fazendo a forma resumida, porque a gente chama de resumida, a gente está colocando um único valor para todos os lados, né? Do nosso quadrado ali, do nosso retângulo, na verdade, que é esse botão. Então eu poderia fazer que o top tem 18, que isso aqui é 18, então vamos deixar assim. O nosso padding right tem 20, que é o lado direito, beleza? O nosso padding bottom tem 18 também, px, e nós temos também aqui o padding left, que é 20px. Então essa é a forma específica, legal? O mesmo não se aplica, o mesmo se aplica, na verdade, a outras propriedades que não mexem apenas com respiro e tudo mais. A gente tem aqui, ó, o background. O background é a forma específica. A forma resumida seria escrevendo só background. E o background é uma propriedade bem complexa, tem várias propriedades para esse background. Que, por exemplo, algumas das específicas do background é background-image, você pode colocar uma imagem no fundo, legal? Essa imagem, se ela for muito pequena, ela vai se repetir várias vezes, até preencher o componente como um todo, beleza? Se ela for muito pequenininha, aí você tem um outro valor aqui, que é o background-repeat, que você fala se é para repetir essa imagem ou não repetir essa imagem. Muitas vezes você quer exibir mesmo ela ocupando um pequeno espaço de elementos, quer exibir ela uma única vez. A gente vai mais à frente, a gente vai usar esse background, vai ficar um pouco mais claro. Mas, por enquanto, o que eu quero que você entenda é que existe a forma resumida, que é essa forma de básico, que você tem que passar todos os possíveis valores, ou alguns, pelo menos, beleza? Alguns tem já o valor por default. Default significa que se você não passar o valor, vai ter um valor que já é passado por próprio navegador. O navegador atribui isso para você, né? Então, tem essas duas formas aqui. Agora, vamos entender um pouco essa aqui, que o padding aí tem algumas características bem interessantes para a gente conversar. Então, o padding é assim, você tem a possibilidade de fazer o específico, que é bem claro o que está sendo acontecendo. Você tem a outra possibilidade, que é o padding. Só a palavra padding, na felicidade, 2 pontos, 20px, que também funciona muito bem, aplicando 20px em todos os lados. Então, tem essas duas. Mas ainda tem a possibilidade de você fazer assim, deixar com dois valores, beleza? Por tipo, 18 aqui, px, ou deixar com três valores. Então, vou deixar aqui com 20px, 18px e um terceiro valor de 40px, beleza? E a gente tem a forma, opa, deixa eu deixar todas aqui, ó. E essa daqui, padding 20. Se eu deixar desse jeito no meu código, só por efeito de curiosidade, vai funcionar as últimas aqui, né? Que elas sobrescrevem os valores dessas três primeiras. Então, na verdade, é aplicado essa. Aí, a linha de baixo sobrescreve a de cima. Essa linha de baixo, a linha 24, sobrescreve as outras duas. E todas essas sobrescrevem essas três linhas aqui, beleza? Cada uma na sua posição. Agora, vamos entender o que acontece com o padding com dois valores e o padding com três valores. Mas, para explicar isso do jeito mais tranquilo, eu prefiro usar aqui a nossa lousa, né? Então, vamos lá. Eu tenho um padding, porque a específica é bem tranquila. É o lado que eu falei, né? Então, eu tenho um padding aqui e eu vou colocar aqui com dois valores primeiro para você entender. Então, 20px, dessa forma. Deixa eu colocar um pouquinho diferente. 18px e 20px, ponto e vírgula. E vou desenhar um elemento aqui, ó. Vou desenhar um quadrado verde. E a gente vai começar a pintar esses valores aqui, ó. Opa, deixa eu desenhar um quadrado aqui. Vou fazer só um pouco diferente. Vou fazer um pouquinho diferente aqui, ó. Rapidinho. Vou deixar isso aqui com 20px, assim. Para ficar mais claro, beleza? Vai ajudar a construir a explicação. Então, imagina que você tem um elemento retângulo, como o nosso botão. E você tem esse padding sendo aplicado. De 18px, 20, né? Uma forma resumida. Então, só está escrito padding, mas tem dois valores. O que acaba acontecendo nesse caso é o seguinte. O primeiro valor é sempre o mais possível do topo à esquerda. Qualquer propriedade que você estiver usando e que estiver preenchendo um componente, primeiro do topo à esquerda, beleza? Na verdade, é da esquerda para a direita, de cima para baixo. É sempre essa ordem. Então, se a gente navegasse assim nesse componente da esquerda para a direita, de cima para baixo, eu pego esse topo, beleza? É o topo do elemento. Então, é preenchido 18 aqui, ó. O nosso rolê, ó. Show? É assim que é feito. E o que acontece na forma resumida? Quando você pega o 18 que só tem dois valores, ele trabalha exatamente com o lado oposto. Então, você aperta 18 para cima e 18 para baixo, beleza? Então, é isso. Exatamente os lados opostos. Aí, vai acontecer o próximo valor. Se você aplicar para o próximo valor, a ideia do oposto também, o próximo valor é o da direita. Sempre a ordem é de cima para baixo. Então, bateu aqui no topo, agora vai bater na direita. Então, você tem o 20. O 20 aqui, você vai jogar do lado direito e aí vai aplicar também no lado oposto. Show? Você vai ver algumas explicações explicando da seguinte forma, que é bom para você decorar quando você tem apenas dois valores ou um valor. O padding com o valor, a gente viu que aplica para todos os lados. Então, eu já falei da forma direta. Mas tem um jeito que o pessoal usa aqui assim, ó. 18px, top, você tem aqui o topo, aplica para o topo. Aí, você tem o próximo valor. E aí, usam a ideia de um relógio. O relógio é um pouco falho, porque quando você tem três valores, não vai funcionar de uma forma tão agradável. Então, se o dia começar assim, zero horas, ou como você quiser chamar, meia-noite, você tem aqui apontando para cima. E aí, você tem um segundo valor, que é o 20, que vai aplicar aqui para o lado. E depois, o terceiro valor para cá e o último valor para cá. Top? É assim que funciona. Olhando dois valores, como você imaginaria? Eu tenho em cima, bonitinho, 18. O lado direito, eu tenho 20, que é o próximo valor. Tem outro valor na frente? Não tem outro valor. O que acaba acontecendo? Voltando para o começo. E aí, você tem 18 aqui embaixo. Depois, você tem o 20, que o 18 já foi preenchido. E aí, só faltou o lado esquerdo. Então, esse sentido de relógio funciona quando você tem quatro valores ou dois valores. Ou um valor. Se a gente tivesse quatro valores, a gente podia repetir a mesma ordem. Então, vamos lá. Vou apagar aqui, rapidinho. Se eu tivesse quatro valores aqui, eu poderia aplicar o mesmo rolê. Então, eu vou deixar só com as mesmas cores, mas com tamanhos diferentes. Então, aqui eu vou colocar 22px. E aqui eu vou colocar o verdinho também, mas com, sei lá, 12px. Se eu quisesse tamanhos diferentes para todos os lados, seria algo desse tipo. Ponto e vírgula. Então, vamos lá. O 18 é o primeiro, vai no topo. Aí, você aplica aqui, 18px na felicidade. Top. Depois, tem o lado direito. Aí, você aplica aqui no lado direito, 20px. Depois, você tem o 22. O 22 é para o sentido horário, né? É o sentido horário do rolê. Você vem aqui e também funciona, tá vendo? 22px. Então, a explicação do sentido horário funcionou de novo, ó. Talvez eu esteja errado aí. Vamos ver o que acontece com três valores, né? A gente tem aqui o 12px, ó. Então, foi aplicado no sentido horário, lendo todos aqui, ó. Um por vez, 18, topo, 20, lado direito, 22, embaixo, 12, lado esquerdo. Funcionou perfeitamente. Vamos ver o que acontece agora quando usar com três valores, beleza? Então, eu vou apagar aqui de novo, só para a gente usar com três valores. Vamos ver o que vai rolar. Vou apagar aqui. Opa, não apaguei não. Apaguei de mentira. Deixa eu aumentar um pouquinho meu pincel para ser mais rápido. Fechou. Ó, apagou legal, hein? Acho que eu zoei a borracha aqui, ó. Zoei. Aí, agora sim apagar. Beleza. Agora sim. Agora, vamos pensar aqui com três valores. Então, vou aplicar aqui, seguindo a ordem das cores, né? E vamos aplicar a mesma lógica. A lógica do relógio aí, para ver se vai funcionar a lógica do relógio. Vou colocar aqui como 14px, beleza? Aí, eu vou colocar aqui o nosso ponto e vírgula. Então, tá topo. Pelo que eu falei com você, a ideia do relógio é falha quando tem três posições. E aí, eu gosto mais de pensar naquele primeira explicação que eu te dei, que foi exatamente o oposto. Você preenche um lado e preenche o oposto. Depois, você preenche um lado e preenche o oposto. Depois, você preenche um lado e preenche o oposto. E assim vai indo, beleza? Essa é a ideia. Show? Então, vamos nesse rolê. Eu tenho 18 aqui, né? O 18 está preenchido aqui já, só a visão. Então, eu tenho 18, que é o topo. E eu vou preencher o lado oposto, né? Eu vou deixar tudo em azul agora, para vocês pegarem a ideia. Três valores, 18px. Depois, eu tenho o lado oposto, que eu aplico 18px também, fechou? Depois, eu tenho 20. O 20 é o lado direito. Então, eu vou aplicar 20 aqui. 20px, aplico no lado oposto, 20px. Só que aí, tem um terceiro valor. Esse terceiro valor, ele é o único, né? Ele está aqui, solto, sozinho. Não faz nenhum sentido. O que ele faz? Ele vai preencher o de baixo. E ele preenche unicamente o de baixo. 14px, beleza? Não tem um relógio aqui. Se tivesse um relógio, o que ia acontecer? Vamos pensar no relógio agora. Vou pegar aqui na cor. Eu expliquei sem ser o relógio. Agora, eu vou explicar no sentido do relógio. 18, cor laranja é o relógio. 18px, vem para o próximo, 20px. Vem para o de baixo, 14. Aí você fala... Ei, Marco, funcionou assim, né? É, mas aí você acabou, né, o valor? Você tem que voltar para o começo, certo? Pela explicação do relógio. Volta para o começo, o começo vira 18. Mas não é 18, é exatamente o oposto que é o valor do centro. Então, seguindo a regra do 3, que é o mais difícil... Esse é o mais difícil. O resto é, tipo, segue o rolê do relógio que vai funcionar. Quando for só um valor, você repete para todas as posições do relógio, beleza? A fórmula resumida aí, né? Funciona da seguinte maneira. O primeiro é a parte do topo e a parte do bottom. Então, vou colocar assim, ó. T é o topo e o B, top bottom. Fechou? É esses dois valores. O segundo valor, ele preenche qual o rolê. Esse daqui preenche o rolê de right e left. Oxi, não sei fazer um L, mano. E o left. E o último valor preenche uma única posição, o bottom, beleza? E acaba sobrescrevendo o valor aqui da primeira posição, que é o 18. Fechou? Eu prefiro lembrar assim. No final das contas, você vai procurar a sua forma de aprender. Mas o importante é que você lembre. Quando tem três valores, o primeiro valor é o top e o bottom, beleza? Três valores. Vamos ser bem direto. O primeiro valor é o top. O segundo valor é a parte de cima. Perdão. O lado direito e o lado esquerdo. E o último valor é a parte inferior. Como você vai lembrar isso, é melhor você procurar o seu caminho. Como funciona para mim? Eu te expliquei. O oposto. Eu prefiro pensar sempre, ah, preenche o primeiro valor e o lado oposto. Preenche o segundo valor e o lado oposto. Sempre começando do topo e indo para a direita, legal? Mas eu não termino a rotação. Não fico explicando a ideia do relógio porque eu penso mais rápido dessa forma. Acha a sua maneira que isso é mais importante. O importante é você não implementar um bug no seu navegador, perdão, no seu layout, porque você acha que é no sentido horário. Sentido horário é mentira. Quando tem três valores sendo aplicados. Quando tem um ou dois valores, na forma resumida, você sim funciona o horário. E o mesmo se aplica à margem, beleza? A mesma rolê da margem. É o mesmo rolê. O pad é o mesmo rolê. E não pode lembrar que esse rolê de forma específica e forma resumida, quando se trata de propriedades que não mexem com os lados em si, você tem aí o background com os seus valores, beleza? Você também consegue usar o box shadow com os seus valores. Box shadow, o traço, o rolê aqui do Y. Box shadow, o traço, o X, beleza? Você também consegue fazer isso de forma natural. Box shadow color. Sempre quando você está com dúvida, lembra da humildade de ir lá, MDN, e procura o nome da propriedade. Por exemplo, background, que tem bastante coisa. Vou escrever aqui, só para te mostrar. Puxar um pouquinho para a direita aqui, só para a minha câmera não ficar na frente. Você clica aqui no background, vai ter a forma resumida, que jogou um verdão. Repara que não usou background color, como eu uso de forma resumida, de forma específica. Eu uso a forma resumida mesmo. Mas tem um outro aqui, que faz tipo um gradiente, mano. Tem um outro aqui que faz uma imagem, legal? E tem um no repeat. Tem um outro aqui que faz a imagem repetir, mas uma porcentagem louca. Tem um outro aqui, que faz as duas imagens, mas ele tem duas imagens, olha que louco. Uma imagem em cima e uma imagem embaixo, beleza? E aqui embaixo vai ter a forma específica da documentação, está vendo? Você fala background attachment, background clip, color, image orange, position, repeat, size. Então tem muitas valores e propriedades possíveis. Mas fala assim... Mas o que é cada uma? Está tranquilo. Clica na propriedade e lê o que é. Então o MDN vai resolver quase todos os seus problemas da vida para você entender as propriedades. Não chuta a propriedade. Não entendeu? MDN, o nome da propriedade. E olha, o que você tem que entender como teoria, que é a parte bacana que eu estou te passando, é que existe a forma resumida e a forma específica. A forma resumida, você usa uma única propriedade para definir todos os valores daquela propriedade. A forma específica, você usa uma propriedade para definir um único valor daquela propriedade. Um único, beleza? Esse é o rolê que você tem que pensar. Em alguns casos, vai ter algumas propriedades que elas são uma única propriedade e definem dois valores. Beleza? Essa é a ideia de uma propriedade que tem muito mais que dois valores. Também vai ter essa situação. O importante é você ter domínio do que você está fazendo e não chute. Show? Essa é a ideia que eu quero te passar. Valeu, brigadão e bora para o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho